E aí, pessoal, beleza? Então bora fazer a reação de mais uma batalha aqui, rapaziada. Se inscrevam no canal, ative o sininho. Então bora lá. Você é parceiro e depois nós fez um som. Com 12 anos você me espancava, eu te aplico. Com 12 anos você já era talarico. Parceiro, parceiro é parceiro. Riva o dia inteiro. Esse é o cara. Essa rima é rica. Chega pra ganhar hype e depois vai e chupa a pica. Você tá ligado? Esse freestyle se aplica. Na moral, meu mano, eu sou sagaz. Tá puto porque eu canto e não quer ser mais o seu pai. Não quer ser meu pai? Tá ligado, mano, que agora você cai. Não quer ser meu pai pra ter uma idade e não proceder. Mas com essa barriga quem tá grávido é você. Quem tá grávido foi eu. O freestyle é bom, agora você não respondeu. Tá ligado, essa que é a treta. Você nunca vai ter um filho porque você só bate punheta. Só caminho. Tá ligado, mano, que eu mando no sapatinho. Eu não sinto família, mas não sigo sozinho. E se eu tiver um filho, vai ser o seu sobrinho. Você tá travando. Na moral, agora, o verso que é belo. Me zoou de gordo, falou que eu sou Cris Gordão. O Cris Gordão tá batendo na senhorita Morelo.